Bem com vocês, a nossa aula de hoje vai ser esse lacinho, esse mini lacinho, espero que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Minha agulha, tesoura, fita número 2, fita de gorgurão número 9, um isqueiro, cola quente. Eu cortei aqui dois pedaços com 16 centímetros, ó, 16 centímetros. Vou selar aqui as pontinhas, vou fazer isso aqui, ó. Isso, só isso aqui. Vou pegar minha agulha, vou alinhavar. Vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa, ó, faço assim. E assim, ó. E aqui eu vou alinhavar. Mini lacinho, bem fácil de fazer. Pronto, agora. Pronto, agora. Eu vou cortar aqui, ó. Aí, vai ficar o lado usar, vocês vão escolher qual lado usar. Eu vou escolher esse ladinho aqui. Vou vir com a cola quente, ó. Vou passar aqui. E vou fazer umas voltinhas. E o meu lacinho já está pronto. Tô gostando mais desse lado, pra falar a verdade. Esse ladinho já está mais bonitinho. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui, bem com a isqueira. Olha, eu fiz esse aqui com a feita de gorgorã. E esse aqui com a de setinha, olha. Olha a diferença, tá vendo? A de setinha e a de gorgorã tem uma diferença. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.